Tá gravando? Acho que sim. Bom, a gente vai fazer agora um unboxing basicamente de um banheiro de gato. Que é pequenininho e a bandera tá ali. Vamos pegar primeiro, a gente fez um... Cheguei. Aqui estão as caixas. Vocês podem perceber que é uma caixa bem grande. A gente comprou um que vem com um sistema autônomo de limpeza. Basicamente nessa caixa aqui tem o módulo Easy Smart, um acessório fixador adesivo, parafusos e buchas e provavelmente eu vou ter que furar a parede. Não sei se a caixa vai deixar eu furar a parede. Fonte bivolt e manual de uso de instalações. Vou deixar essa caixa aqui. E aqui é que tá a brincadeira. Realmente é bem grande. Vocês podem ver aqui. Não precisa dar pra ver. E aí... É... Economia inteligente... Que que é isso? Com o Easy você economiza mais de 10 mil em areia. Interessante, né? Bom, deixa eu começar com a caixa menor. Deixa eu ver se eu consigo pegar o estilete aqui, e vamos ver como que é por dentro. Ah não, na verdade eu nem preciso de estilete, vamos abrir no modo raiz. Deixa eu pegar essa caixa de lado, vamos ver o que temos aqui. Esse é o cor, eita, vou fazer diferente, vamos lá, deu certo, aqui estou gerando, nossa, realmente o negócio é grande. Aqui nós temos um negócio para colocar na parede, bucha, e um negócio que parece 3M para colar. Aqui deve ser o manual de instruções, e olha como que vem aqui dentro do isopor. Ah, realmente interessante. Uma caixinha que eu não sei o que tem aqui dentro, vamos abrir. Ah, fonte, interessante. Essa fonte é bivolt, ainda bem que é bivolt eu não lembro de ter visto quando eu comprei, se era 210 ou 120, mas enfim. Vamos tirar aqui o filtro, porque esse filtro já faz a limpeza automática. Ah, olha a marca de uso, parece que esse aqui é usado. Olha só. Estranho, não? Parece que foi usado, bom, espero que tenha usado para teste, mas está bem parecido que foi reaproveitado. Enfim, não sei, vamos ver. Bom, esse é um, eu senti falta apenas das mangueiras, deixa eu ver a mangueira para colocar aqui. Vamos ver se veio na caixa maior. Ok. Para lá, para lá. Não tem mais nada dentro da caixa. Agora vamos para o que interesse. A caixa maior. Realmente é doente, olha só. Eita, mostra lá. Aqui. Olha como é por dentro. Precente, não é? Ah, a mangueira está aqui. Então, temos, acho que não vai sair por aqui, vamos tirar dessa forma. A mangueira está aqui. 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 As minhas pedrinhas, eu pensava que essas pedras eram um pouco maiores, mas ainda bem que é do tamanho da serragem que os gatos utilizam hoje em dia. Aqui. Aqui. Temos mais um outro saco. Aqui. 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 um pequeno negocinho para você colocar na parede para a mangueira, sabe? Para fazer o circulozinho da mangueira. Aqui. Aqui. Um manual e um adesivo. E uma peça estranha, que eu não sei para que serve. Aí. aqui. 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 O banheiro propriamente feito. Ah! Opa! Ah! Tem essa primeira parte aqui. E tem a de baixo. Que é essa daqui. Aqui. 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 Tem uma mangueira aqui. Olha. O que é? Embaixo. Que é bem interessante. Esse arrozinho da Easy aqui. Ah! Tem listado aqui também. Bom. Basicamente é isso que vem na caixa. Não tem mais nada aqui. Mais isopor, isopor. E vamos ver aqui. Vamos montar. Bom. Esse foi o vídeo do unboxing. A gente vai montar e vamos ver se os dados vão usar.